Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com a nossa campanha aqui. Deixa eu ajustar, sejam Deus. Estão ajustados aqui. A vontade de quebrar isso aqui. Talvez aqui também estão vindo. Tá? Ok. Ou não. Não, não, não. Perfeito. Ok. Eu vou declarar a guerra contra a alça. Deixa eu passar o tique mensal. Perfeito. Ei, Burgundrin. É o seguinte, tá? Eu quero ativar pra... Olha só, galera. Só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui. Se eu declarar a guerra contra a alça neste momento, tá? Burgundrin. A Boemela quer alguma coisa, porque eu não tenho 10 favores com ela. Eu queria a mesma coisa. Brandenburg viria, tá? Que é maravilhoso. Eu realmente quero o exército Brandenburg do meu lado. Isso aqui vai ajudar bastante. Mas olha só. Burgundrin não viria, tá? Não vem por muito, inclusive. O que eu vou fazer aqui é... Ei, Burgundrin. Eu quero... Fazer que você fique mais a favor de entrar em guerras neste momento, tá? Então eu gastei 10 pontos, 10 favores pra fazer isso. E agora se eu declarar a guerra... Oh, holy fucking Jesus crap. Burgundrin ainda não entra na guerra. Então eu vou ter que mandar uma grana pra eles mesmos, galera. 10 gift. Toma 600 Ducatos aí. Agora a Burgundin entra na guerra. Então, Burgundrin e Brandenburg, por favor, me ajudem nessa fucking guerra, tá? E o objetivo vai ser um reconquist mesmo? Vamos fazer o objetivo de reconquist Wisna aqui, tá? Wisna tá bem próximo. Wisna, perfeito. Isso aqui é um objetivo que eu consigo pegar bem rapidinho. Vai vir um monte de gente, que vai ser uma porcaria, tá? Mas iris o ariris. O que que acontece, galera? Eu não vou, tá? Eu não vou tentar... Eu não... Oh, o outro. Ah não, isso aqui tá correto. Eu não vou tentar tirar a Álcea de cara, tá? O que eu vou tentar fazer é... Dissuadir, tá? Os aliados da Álcea não... A saírem na guerra de uma vez, tá? Então, isso nós vamos fazer. Brandenburg veio pra guerra. Perfeito. E... Aliás, Brandenburg e Burgundin. Perfeito, é isso. Ah... Provavelmente Portugal entrou na guerra também, mas Portugal é muito fácil de lidar. Vamos lidar com isso aqui primeiro. Tô fazendo outros dois exércitos. Vou usar esses exércitos na guerra. E é isso, galera. Eu quero ganhar 20 influências papal? Com certeza. Uau, com certeza eu quero ganhar 20 influências papal. Os resultados papais entraram na guerra. Isso é bem ruim. Provilêntios, você nem tá tão bom. E eu nem consigo fazer em provvilêntios agora. Pera, eu tenho 50 pontos. Eu quero... Eu quero isso aqui. Oh, God. Paz. Eu quero isso aqui. Eu preciso disso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um cara da reputação diplomática. Ainda não, né? Provaria. Deixa eu demitir esse cara e tentar achar o cara da reputação diplomática. Faz 15 anos que a gente tá tentando pegar e simplesmente não consegue. Eu não vou me estressar e fazer aqui... Qualquer tipo. O que eu posso pegar? Tech militar? Maravilhoso. Mais moral. Uau. Uma mais moral. Gigantesco, galera. Gigantesco. Uau. Você também tá em Tech 14? Ah, não. Eu tô em Tech 15. Ok. 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 Eu posso mudar os tipos de soldado. E é... São infantarias. Eu não vou mudar agora, não. O que? Filho da mãe vai ficar engolindo meus soldados menores que eu construí. Vai ficar engolindo meus soldados menores que eu construí. Não, não. Canhões. Tá doido? Não. Não é isso que eu quero. Sai daqui, por favor. Não destrói meu canhão, não. Isso vai ser que dia? 24. Vai ficar pronto que dia? 28. Ufa. Relações com a Hungria. Maravilhoso. Portugal tá vindo zoar meu exército aqui. Eu imaginei que ele ia fazer isso. Por isso que eu mandei construir outro exército. A gente aqui acabou. Vamos tentar tirar a Lituânia da guerra sem mesmo entrar em guerra com eles. Seria maravilhoso. Brandenburg, a coisa tá feia aí, hein? E a Áustria também tá invadindo aqui, né? Como nós esperávamos, tá? Isso aqui era totalmente esperado da Áustria entrar nessa guerra aqui dessa forma. Voltando exército aqui. Voltando cinco regimentos aqui. Não. Escrito correto. Deixa eu pegar um líder aqui qualquer. E vamos lidar primeiramente com esses caras aqui embaixo. Esse exército aqui é pouco. Eu preciso de mãe. Eu não quero essas zoeiras gigantescas aqui. Seria bem ruim. Isso aqui são... Você fica aqui, por favor. A capital da Lituânia tá caindo. Ou seja, aqui acabou. Great. Ei, Brittany. Você quer sair da guerra, por favor? Se você já sai da guerra, você me daria de grana? Daria. Você me daria... War Reparations? Opa, pera. Não. Eu quero isso aqui. É mesmo. Você tem o Caribe. Bem lembrado. De grana. Sério? Maravilhoso. Tchau. Porque... Por que eu fiz isso? Para liberar esse exército aqui logo. Ficaram prontos. Porque daí eu consigo defender Burgundy. Eu consigo lidar com... Opa? Opa. Oh, bom Deus. Eu perdi. Eu faço os velhos com alguém aqui. Whatever. Que seja. Eu deveria declarar algumas ganhas aqui. Quer saber? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, porque senão eu vou esquecer, galera. Quero conquistar isso aqui. Quero conquistar isso aqui. Quero conquistar a metade. Quero esse cara aqui. Outro cara aqui. É isso. Pronto. E... Seria interessante declarar a guerra nesses caras aqui também. Ah, não posso clamar em você mais. É isso? Esperar um mês para declarar a guerra de novo. Ok. Tem que vir tirar os estados papais também da guerra. Você venha para cá, tá? Vamos lidar com esses exércitos aqui de uma vez por todas. Tem que esses... Não tem mais exércitos sendo feitos. Ah, faltou dois canhões aqui. Fala sério. Eu perdi dois canhões. Ah, não. Tem mais exércitos sendo feitos aqui embaixo. Ufa, ufa. Tomara que sejam dois canhões. De fato, são. Maravilhoso. Tem um para cá. Eu vou tentar ajudar Burgundy a se livrar da alça aqui. Seria bem bom. Ok. Deixa eu ver se tem outro líder por aqui. Eu acho que eu posso usar... Talvez você. Eu acho que eu não usei em lugar nenhum. Ou seja, eu quero um aqui e outro aqui. Vamos liberar isso aqui de uma vez por todas. E vocês, eu quero para cá. Vou fazer isso. Quem sabe Burgundy me ajude aqui. Grana. Perfeito. Vale. Vou me fazer essa seja aqui tudinho. Daí a gente vai para cima de Portugal. Nossa, tem esse forte aqui que eventualmente nós vamos ter que derrubar. Brandeburg já está fazendo siege neles ali. Essa siege aqui, por incrível que pareça, não cai, né? O negócio é infinito. Acho que não tem mais ninguém que eu consiga bloquear. Na verdade, tem. O que eu estou falando? Óbvio que tem. Perfeito. Vamos bloquear isso aqui tudo. E daí a gente já vai lá tentar tirar Portugal de uma vez por todas. Você. Forte de Portugal. Vai para Lisboa. Lisboa é um forte nível... 10, certo? Uau, não. Não vai para Lisboa, não. Você não tem coisa. Você vem para cá. Para cá. Você vem para cá. Existe de Viena finalmente acabou. Você vai para Lisboa. Quer saber? Vamos manter esses exércitos juntos. Existe de Viena acabou. Provavelmente eu consigo fazer paz com esse cara. De fato, eu consigo, tá? Não por muito. Para ser muito sincero. Você tem algum outro forte? Não tem. Uau. Ah, deixa eu fazer um Carpet Seja aqui rapidinho. Vou fazer um Carpet Seja aqui rapidinho na Lituânia. Para que a gente consiga ganhar alguma coisa, né? Porque senão não adianta nada. Ei, você. Concede Luciana. Carpeten. 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 É isso. Tchau. D7 Prestige também. Maravilhoso. Thank you. Perfeito, galera. Além disso, nós poderíamos declarar outras guerras aqui. Nem vocês. Por favor, venham... Ah, eu consigo declarar guerra nesse cara? Não. Consigo declarar guerra nesse cara. Consigo. Vem um zilhão de gente. Você. Consigo. Vem só Miami. Então, a próxima guerra é nesse cara aqui. Alguma sucessão? Nope. Olha essa zoeira. Presta atenção nesse Carpet Seja aqui para não ser surpreendido. É bem ruim. Olha só. A alça está movendo os soldados para cá, tá vendo? Soldados e papais conseguiram um novo Papa? Fala sério. Qual a chance? Não vou investir pontos ali na Cúria, mas não. Mais um, por favor? Perfeito. Ei, Lituânia. Eu acho que agora você... Ainda não? Por que? Quero isso aqui. Não quero revocor isso aqui. Não quero cancelar isso. What? A great word é seu subject. Ah, me deu o rap. E me deu o máximo de grana possível. Ok. Tá ótimo. Tchau. Eu quero gastar meu... Eu quero gastar o máximo possível de... de War Score. Não War Score. De Agressiva Expansion. Aqui. Na... Na própria alça. Quem está fazendo? Ah, a Polônia pegou. Ok. Pode pegar a Polônia. É seu. Vamos lá. O território. Olha o verde dentro. Come on, mano. Qual é? Quem deixou? A alça aí. Tá doido? Ela ficou loucão. Três caras voltando na alça. How? E a Alsace também. Cara, eu preciso dos caras de reputação diplomática. De verdade, gente. Diplomatic Reputation. Ah, é um cara nível 2? É. Vou pagar 7 do Katz? Vou. 3. Pronto. Os caras correram daqui, né? Normal. Agora eu vou lá pra Lisboa. Deus, vou ter que fazer uma curva gigantesca, né? Pra entrar em batalha contra os portugueses. Ah, na verdade não, né? Eles vão fazer zoeira no meu território. Quase certeza. Aqui tá quase caindo. Meu exército aqui se juntou. Vamos pegar a Viena primeiro, que é o Wargo. O Wargo é um cara pequeno, não é? Não, não sei a alça. O Wargo é um cara pequeno, tenho quase certeza. Cara, o que a Suécia tá fazendo aqui embaixo? Os caras saíram lá de cima, atravessaram o meio mundo e vieram fazer siege aqui. What the fuck? Tá meio bloqueado só. Que coisa? Deixa eu olhar de novo. É, agora os caras estão botando em mim. Por algum motivo. Ah, você ficou sem... Não, não ficou não. Tem herdeiro ainda. Eu quero vir... Cadê a sua capital? Cadê a sua capital? Aqui, né? Se eu vir pra cá... Na verdade consigo. Ok. Vamos lá pegar a sua capital da Áustria, tá? Deixar eles... O que mais tem jeito de me atacar? Será que vocês fizeram isso, Estados Papais? What the fuck? Suicidaram o exército. Vem pra cá. É, como eu disse, os caras estão fazendo zoeira aqui, tá vendo? Siege of Troll. Foi essa, sim. Perfeito. Vocês podem vir pra cá. Eles são fortes na montanha, eu tenho que ficar de olho nisso aqui, hein? Bem perigoso. Mas isso aqui também eu tiro ouro dos... Quer saber? Não. Você vem pra Roma. Não consigo? Ah, tem isso fucking forte aqui. Oh, good God. Eu quero vir pra cá. Tem... Tá. Eu estou com acesso militar com você. Estou com acesso militar com você. Não consigo vir pra cá. Eu consigo vir pra Cielo. Não consigo vir pra Roma. Tá, eu consigo vir pra Roma. What the fuck? Que jogo bugado. Isso foi um total bug. Tá faltando dois eleitores por quê? Porque eu não nomeei ninguém, tá? Os caras eram protestantes, saíram aqui como eleitores e agora tá faltando eleitor. Basicamente isso. Na verdade tá faltando um eleitor só. Oh, good God. Tudo bem. Agora nós morremos com Invergence, Holy Roman Empire e etc. Ah, nós ainda somos líderes do HRE. Tá ok. Tá. Eu preciso refazer meus Royal Marriages que eu tinha mandado, tá? Isso é importante. Royal Marriages. Aqui é o que eu cliquei, mas espero que tenha funcionado. Royal Marriages com você também é importante. Royal Marriages que eu quero P1, né? Então são importantes. Royal Marriages com a Bohemia. Ah, talvez. 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 Nem vou fazer esse Royal Marriages em Brandenburg, importante. Royal Marriages. Ele ainda tá botando em mim e tudo mais, ok? Ah, esse Royal Marriages aqui é de quem? Da Bohemia. Quantos anos o seu cara tem? 39, ok. Vamos aceitar. Cara, eu tenho muito Royal Marriages pra fazer. Eu não vou spamar Royal Marriages aqui, não. Eu não vou spamar Royal Marriages. Odeburg! Na verdade, esse Royal Marriages que eu vou aceitar, porque é um cara que vota, tá? Minha reputação diplomática é como que tá. Ok. Eu tenho disputa de trono provavelmente em mim agora, né? Não? What? Não, tá correto. Sete anos com o Fabio Siqueiro. Sete de Lisboa, finalmente. Eu gostaria... Não tem outra Sete aqui. Deixa eu fazer Carpet Sete nesses caras. E você vê, ó. Cadê o próximo Forte? Aqui? Aqui, né? Pass. Uau, aqui só tem quatro Habships. São os principais cores deles, então... Tá ok. Só que eles estão fazendo... Eles estão fazendo Siege aqui, Carpet Siege aqui, que é uma porcaria também. De bloquear toda essa região. Portugal, você tem... Será que Portugal fez alguns... Então, Portugal aparentemente não colonizou mais, né? Aparentemente, Portugal desistiu da colonização. Tá colonizado por enquanto. Ou praticamente colonizado. Eles ainda não querem nem se entregar. What the fuck? Tô arrebentando com os caras e os caras tão lá. Não, não me entrego. Ah, eu tenho que trazer... Tenho que trazer exércitos pra cá. Essa Siege aqui sou eu que tô controlando? Não. Aparentemente, é... Vou pegar esses caras. Na verdade, deixa eu pegar esses navios aqui e trazer pra cá. Vou bloquear aquela região, né? Não sei, talvez eu divido na metade. Vem pra cá. Ok. Carpet Siege em Portugal. Normalmente, Portugal vai se entregar só com isso aqui. Mas vamos ver. Tá rolando? Cara, a Burgundy tá sofrendo aqui um pouquinho. Tudo bem. Whatever. Já Brandeburgo tá lidando bem com a situação aqui da Áustria. Porque a Áustria resolveu focar em Brandeburgo. Coisa ficou feia. Deixa eu reunir todos esses exércitos aqui. Em Aragão. Assim que Fez cair, provavelmente Portugal vai se entregar. Na verdade, eles já se entregam. Não daria grana? Muito. Prefiro War Rap, na verdade. Galera, quero eu alguma coisa de Portugal? Eu sinceramente não sei. Eu vou encerrar esse episódio. Vou dar uma estudada aqui no que nós podemos fazer contra Portugal. E é isso, galera. Meu nome é o Waka. Como se foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.